Brutamontes Se tem certeza que é isso que você quer, eu não vejo problema em te dar uma arma Tamo junto nessa. Sabemos o que fazer, não tem volta. Essas armas são nossa única chance de conseguir suprimentos e de nos defender O que mais sabe do carregamento? Pouca coisa. Tá sendo carregado num barco em algum lugar nas ilhas seu e segue em direção a Liberty Não sabemos muito além disso. Foi tudo que o nosso contato descobriu Isso já é muito. Vou sequestrar o barco e te encontro com o carregamento A CIDADE NO BRASIL Brutamontes Mas que... como entrou nessa frequência? Tudo bem, não temos tempo a perder Deixa eu te perguntar uma coisa Como a Sentinela assumiu o controle de Aurora? A Ska contratou essa empresa pra lidar com a gente porque percebeu que tinha uma resistência contra o transumanismo A sua milícia privada Começaram a prender pessoas, então alguns de nós decidiram se exilar e vários simpatizantes nos seguiram Achando que iam deixar a gente em paz fora das cidades Não deixaram? Stone recebeu permissão pra trabalhar fora da Liberty Infinity E o Ska deixou ele se instalar nos locais da Guerra Fria Logo depois ele não só manteve a gente distante, mas usou a gente como fachada pra trazer mais homens e veículos O que ele escondeu do Ska nos bunkers subterrâneos E agora são chamados de acampamentos Ferret e Weasel A gente viu isso tudo acontecer E quando eles juntaram poder suficiente, deram o golpe Saíram literalmente do chão O Ska nem entendeu o que aconteceu Ah, tá Até mais Raduri Tudo bem Os exilados parecem criancinhas mimadas com acesso a explosivos Talvez seja bom conversar com o Jayce Esses ataques com bombas estão me enlouquecendo Perdi dois amigos Viu a transmissão? Acho que a gente vai trabalhar com a Paladin 9 Melhoras aí tiozão Estão recrutando mais tropas Estão reforçando a segurança por todo lado É E as mesmas atividades que você Não pode bater Não pode bater É Às vezes tecnologia enche o saco É Tudo bem Tudo bem É 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 E quanto mais a sentinel pressiona, pior fica. E quanto mais a sentinel pressiona, pior fica. Não temos tempo a perder. Vou manter a postura por aqui. É, já vi isso antes. Muitas vezes. A coisa só vai piorar. Ficar separado talvez seja mais seguro. Ficar separado talvez seja mais seguro. Ae, você ouviu? Estão recrutando mais tropas. Reforçando a segurança por todo lado. É, eu cuido disso. Mas o que... Não se arrisque enquanto a gente não achar os caras. Muita gente nova por aqui. Você não tem cara de funcionário da Skeltec. Olha só. Nem quero pensar quem vai pegar o carro dele agora. É, eu cuido. É, eu cuido ação. É, eu cuido, mano. Ah, já tô procuro o varal de ser vigia. Eu quero fazer outra coisa. Essa merda ainda não acabou. Bora começar o serviço sujo. É, eu cuido. Eu sei que esses bosta estão aqui. Bom, isso é verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vou adivinhar, não sobrou nada? Que bom. Tchau. É só pedir que você recebe. Espero que não tenha tido muito trabalho. Ah, que nada. Só mais um dia nessa vida bruta. Sério? Isso é? Obrigada. Ah, foi um prazer. Já veio embrulhado pra presente. É apropriado. É. E qual o nome dele? Da sua fonte? Dela. Sigrid. Só espero que ela consiga se virar com a confusão que vai dar. Se a Sigrid tiver problemas, nós vamos ajudar. Até que você é legal, Brutamontes. Valeu. Tô na área. Tô na área. Tô na área. Tchau.